Quer assistir ao mais novo vídeo de 3 anos atrás? Não! Totalmente brilhante, freguesa! E essa belezinha aqui, funcionou! E daí? Quem se importa? Muitas crianças queriam um Playstation ou um Nintendo 64 e ganharam esse daqui. É uma versão bem pobrezinha, bem barateada do que o Super Nintendo. Arqueologia digital. Cai fora! Olha a podridão disso. É um jogo que foi completamente violentado. Street Fighter 2, mega clássico. Quer dizer, mega não, super clássico. Eu tô morrendo de sono agora, tchau. Assista na íntegra do canal Super Você Tubeia 64. Eu prefiro o Xbox!